Oi gente, tô aqui na loja Riachuelo e já começo mostrando pra vocês essa super oferta por R$ 79,90 essas mantas tamanho Queen, gente, e eu tô assim sabe, apaixonada nas cores tô meio que assim, uma de cada por favor, só que não né mas olha só, vou mostrar todas pra vocês nos mínimos detalhezinhos e bem de pertinho pra vocês verem cada cor tão linda fiquei assim super encantada, muito linda essas mantas, umas mantas maravilhosas, uma qualidade excelente tamanho Queen por R$ 79,90, então já deixa aquele like e se é novo por aqui já se inscreve no canal eu tô assim, apaixonada com muita coisa linda que tem aqui na loja Riachuelo o bol tá de R$ 29,90 e gente, olha essas latinhas, que coisa tão linda R$ 69,90 é aquela latinha multiuso e aqui ao lado tem essa outra olha esse tom, que coisa tão linda, gente, por R$ 79,90 eu fiquei tipo assim, realmente apaixonada tem oferta no P&B também, gente, esse porta-retrato tá por R$ 59,90 esses vasos lindíssimo tá de R$ 159,90 e tem o Pires por R$ 19,90 o P&B é um clássico que nunca sai de moda, né? fala sério aqui comigo, minhas seguidoras lindas e maravilhosas aqui do meu canal a gente somos mesmo apaixonada por uma peça em bambu, não é verdade? essa farinheira tá por R$ 119,99 ela é perfeitamente linda o saleirinho também maravilhoso deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês esse suplá tá de R$ 69,99 uma peça maravilhosa que vai durar a vida inteira e eu tô assim, sem estrutura pra essa petisqueira minha gente, que peça lindíssima bem moderna fiquei assim, super encantada está no valor de R$ 129,90 porém é uma peça bem decorativa lindíssima demais jogos de cama tamanho casal com 4 peças tá de R$ 169,90 são 100% algodão aquele jogo de cama de uma qualidade impecável almofadas tá naquele precinho de oferta tá por R$ 19,90 era no valor de R$ 25,90 são almofadas lindíssima pra gente decorar tanto o sofá ou também fazer caminha poxa colocar outras capas aí também e tem aqui esse senhor porta-retrato que ele é muito lindo vamos conferir o preço tá por R$ 99,90 mas é um senhor porta-retrato lindíssimo, né? e achuelo é mesmo uma loja maravilhosa olha que coisa linda esse potinho R$ 69,90 é um potinho de vela com a tampa em madeira agora aqui ao lado tem esse cesto que eu achei ele assim perfeito tá de R$ 199,90 é assim um precinho alto mas ele é muito lindo e eu vou ser bem sincera com vocês agora nesse vídeo olha esse kit que é o suporte com os três vazinhos achei assim bem diferente porém muito lindo para colocar algumas plantinhas tá por R$ 149,90 no momento eu não estou podendo fazer o investimento tenho outras prioridades mas eu confesso para vocês que eu amei esse kit outra peça que eu achei muito linda também foi este abajur eu vou dar uma olhadinha aqui no preço para falar para vocês tá por R$ 399,90 gente é muito diferente as peças decorativas aqui da loja Riachuelo essa almofada lindíssima também já combina com toda a decoração aqui né são peças que com certeza se a gente tivesse com aquele dinheirinho sobrando com certeza a gente compraria né gente essa almofada tá de R$ 69,99 aqui atrás tem essa baguete mas gravando com o celular numa mão e com outra para pegar tudo e mostrar tudo para vocês assim o preço fica meio difícil vocês entendem né e com outra Sim, eu sou simplesmente apaixonada por toalhas de banho e sempre que eu venho na Riachuelo, que eu já vejo alguma novidade em toalha de banho, eu já mostro aqui no canal pra vocês e já começo mostrando esse maravilhoso roupão, que é de uma qualidade incrível, tá no valor de R$369,90, é uma peça assim que não tenho condição de fazer o investimento, mas o roupão é de altíssima qualidade, tem esse outro aqui ó, que eu vou aproximar aqui pra gente ver o preço, tá de R$349,90, eu gostei muito da cor também, ó, a toalha de banho tá de R$59,90, essa branquinha assim tá linda, tem esses tons assim mais neutro que eu amo também, acho lindíssimo, olha essa na cor verde, gente, que linda, né, tá de R$69,90, agora olha essa aqui, achei linda demais, eu vou dar um zoom pra gente conferir o preço, ó, é um toalhão, tá de R$169,90, mas as toalhas daqui, vocês já sabem, né, que a qualidade é impecável, e aqui ao lado, olha que lindo, gente, essa peça, o porta-escova R$59,90, e por R$79,90, o porta-sabonete líquido, e tem esse kit aqui ó, com três peças, que tá em oferta, por R$59,90, e também está em oferta por aqui, as toalhas de piso por R$19,90, eu estou sem acreditar que está nesse precinho, porque a qualidade dessa toalha de piso é impecável, dura bastante, e são muito lindas também. Pra quem é apaixonada por latinhas, vou mostrar todos os valores pra vocês, e já começo com essa de grãos, gente, é num valor bem elevado, tá, essa tá de R$89,90, essa de açúcar, tá por R$79,90, mas as latinhas são muito lindas, a de biscoito tá por R$99,90, lindíssima, tem essa daqui, gente, que eu vou tirar aqui essa tampa, pra mostrar o preço pra vocês, vou pegar aqui pra gente conferir o precinho, essa é a de arroz, tá por R$179,90, mas são as latinhas lindíssimas, pra quem gosta, né, decorar toda a casa, fica tudo muito bonito e decorado, é num P&B, né, no branco, preto, e também com a tampa de madeira, que fica muito, muito linda. Ó, esse porta-pão, gente, a tampa dele é bem pesada, tá, mas eu tô fazendo esse sacrifício pra ver o preço pra vocês, mas infelizmente não tem o preço dele, apesar que eu me esforcei bastante pra mostrar pra vocês o preço, mas infelizmente não tem, né, e a tampa dele é bem pesada, viu, mas as peças são muito lindas, mesmo que a gente não compre, vale a pena ver. Minha gente querida, já vou finalizando esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado de conferir todas as coisas lindas que eu mostrei pra vocês aqui da loja Riachuelo, e já finalizei esse vídeo mostrando aqui pra vocês essa linda cama poxa que tá assim maravilhosa, né, então já deixa aquele like, se é novo por aqui já se inscreve no canal, e fica ligadinho aí no canal, porque essa semana vai ter vídeo todos os dias, tá bom? Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo!